Tinha uma paciente que ela, eu virei pra ela um dia e falei, fulano, eu adoro você, e eu adorava ela, porque cara, era uma hora que ela não focava na consulta, ela queria bater papo, e eu falei, mas e a dieta? Não, Paulo, porque a dieta, e aí ela tinha o maldito de um bolinho, e porra, esse bolinho que vendia, porque tinha uma padaria embaixo do prédio dela, e que aí cara, essa bolinha ela tinha esse bolinho no quarto, ela tinha esse bolinho na cozinha, e o que ela tava fazendo, ela pegava esse bolinho, e cara, era uma tonelada de açúcar que essa mulher comia por dia, só por causa de bolinho, acordava, comia o bolinho, ia pro quarto, comia o bolinho, tava cagando, comia o bolinho, cagando, porra, velho, que diabo, eu falei, traz esse bolinho pra mim, eu quero ver esse bolinho, senão vou mudar pra sua casa, vou comer bolinho com você, porque eu não tô conseguindo te orientar pra você emagrecer, minha nutricionista não tá conseguindo fazer uma dieta que você siga, então é melhor nós irmos morar com você e ver o que tem esse bolinho, porque deve ser a coisa mais gostosa do mundo. Ela ri e tal, a gente conversava, tá bom, aí chegou um dia que eu falei assim, fulano, te adoro, mas eu não consigo fazer, cobrar consulta pra você vir aqui me contar disso daí. Então vamos fazer o seguinte, eu tô desmarcando todas as suas consultas, tô desmarcando com os nutricionistas, você vai me ligar pra gente tomar um café, eu vou descer, a gente vai no Bananas aqui embaixo, eu atendia na Sansão Alves dos Santos, tinha uma padaria de esquina que era o Bananas, e eles faziam todas as comidas que eu queria, eu não tinha problema fazer dieta, eram umas coisas loucas, por exemplo, você falou parmigiana, tinha dia que eu chegava do treino, sete da manhã, eu pedia pros caras fazerem uma parmigiana com arroz e fritas, e era o que eu comia de café da manhã, amarradão. Cara, tinha dia que eu tinha vontade, tinha dia que eu tinha vontade, que eu tinha treinado que nem um demônio, eu falei, cara, eu vou comer um parmigiana agora, e eles acostumaram com isso, e aí era engraçado que entrava aquele pessoal com sono assim, eu olhava, arroz, feijão, meu, cara, come um dia arroz, feijão e parmigiana de manhã pra você ver só a felicidade que você fica o resto do dia, te juro que Deus. Ah, já fiz isso. O que? De manhã? No café, no almoço e na janta, e depois da janta. Parmigiana. O cara gosta de parmigiana. Caralho, e se tiver um bolinho também. É um dos meus favoritos parmigiana. É bom, é bom, é bom. Mas aí eu falei isso pra ela, ela sumiu. Seis meses sem ver a fuça dessa mina. De repente, cara, eu vejo ela na lista do dia, eu falei, fulana, a mulher volta outra. Falei, que porra que você fez? Falei, ah, Paulo, eu daquele jeito, ela trabalhava muito, é uma mulher que se dedicou ao trabalho e acabou não fazendo família, preferiu uma vida sozinha, né? E ela gostava muito de assistir filme, comendo a porra do bolinho. Aí ela falou assim, você quer que eu te conte mesmo? Eu falei, lógico, eu tô morrendo de curiosidade. Eu tentei te orientar durante quatro meses seguidos. Você cagava mole pra mim e queria me contar as histórias da sua vida. E eu queria que você fizesse dieta. Me conta o que foi que aconteceu. Ela falou, não, eu caí na real. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, meu quarto, ele tem o meu closet como se fosse um corredor que dá acesso ao meu quarto. Então, sempre que eu entro e saio do meu quarto, eu passo no meu closet. E nessa noite, o bolinho que eu tinha pegado pra comer tinha acabado. E eu já tava deitado. Eu tinha que ir na cozinha pegar mais, só que eu tava pelado. Eu passei, nem dei bola. Quando eu voltei comendo o bolinho, eu olhei no espelho, comendo o bolinho, olhei pra tudo que você tinha me falado. Eu falei, porra, não é que esse lazarenta ele tem razão? Eu tô aqui querendo cinco segundos de satisfação e faz 20 anos que eu olho pra mim e tenho insatisfação. Ela falou, Paulo, fui lá, cuspi o bolinho na privada, joguei tudo fora e comecei a fazer a dieta que a nutricionista me passou. Tô aqui, o que nós vamos fazer agora? Rapaz, eu nem cobri a consulta dela. Falei, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos descer e tomar um café, porque aqui hoje não é dia de consulta. Aí vamos fazer isso. Caralho, isso acontece. Cara, acontece, cara.